Estamos hoje aqui no restaurante Arco-Íris. Nós temos já há 23 anos um cardápio de comida tradicional mineira, com vários tipos de espaguete, mexidão, sendo um dos melhores da região, sanduíches, omelete, tropeiro, porções. O melhor tropeiro da região é aqui no restaurante Arco-Íris, é esse que está passando aí.